Música 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 M Like Se inscreva no canal e ative o sininho. Tchau! O que é que eu vou ficar em frente? Agora está começado há A minha espécie de coro A minha visão é sobre A nossa ideia no fim em um coração Eu não gostei de me amar Eu já não vou abrir alguém Eu já não vou abrir Eu sou o maior do que eu O maior do que eu Eu sou o maior do que você Não vou agir, não vou agir 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 Eu não vou agir A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL